Esta semana tivemos a Marinha nas Parangonas, o que não deixa de ser surpreendente, num país cujas Forças Armadas só costumam ser notícia quando desaparecem e reaparecem armas roubadas daquelas mais velhinhas. O que é facto é que houve uma tripulação que se recusou a embarcar, o que constitui uma espécie de coração de potenquina à portuguesa, ainda por cima com russos ao barulho, mas já lá vamos. E logo de seguida voltámos a ouvir a voz do milagreiro das vacinas, ao Almirante Gouveia e Melo, que veio distribuir puxões de orelhas e apresentar-se como candidato à Presidência da República. Será assim, Raquel? Tudo é possível, até porque como estas medidas não contêm revoltas sociais, o Estado vai utilizar cada vez mais medidas bonapartistas, da proibição do direito à greve à candidatura de um militar. Tudo é possível nos próximos anos. Eu não percebo porque é que não há democracia na Marinha. Durante esta semana ouvi dizer que era uma instituição onde há uma hierarquia autoritária, porque pode haver uma hierarquia democrática, não é? As pessoas elegem os seus superiores hierárquicos. E muita gente deu por adquirido que, ah, como é a Marinha, é a tropa, porquê? Nós ainda por cima vivemos num país que viveu intensamente, primeiro, a insubordinação da tropa, 25 de Abril, só cedeu porque foram insubordinados. Segundo, durante dois anos, houve democracia dentro dos quartéis. Houve assembleias, houve discussão... Oh, Raquel! Oh, Raquel! Nós estamos em 24, nós estamos em direitos... Não, eu acho, 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 a mim dá-me graça, dá-me graça no mesmo tom descarnecer que vocês usam para descarnecer dos plenários entre a tropa. Eu tenho exatamente o mesmo tom, mas não o vou pôr aqui. Quando vejo um almirante dirigir-se a 13 homens que denunciam condições de trabalho indignas e a tratá-los como se eles fossem cães, como se tivessem três anos, para toda a comunicação social. Eu não estava lá. Isso, isso, é que é verdadeiramente... Aquelas não estavam lá. Eu não sei, não estavam lá, mas estava a comunicação social, não estava? Eu estava a falar mesmo para aqueles que embarcaram. Pronto, a televisão, a televisão estava a filmar um almirante a tratar abaixo de cão homens que a única coisa que fizeram foi dizer nós, nós, que somos operacionais do navio, evidentemente, portanto, são 13 pessoas, são 13 pessoas responsáveis, com um currículo, que nunca tiveram atitudes erradas, segundo todos admitem, que olharam para o navio e consideraram que o navio não estava em condições. Tenham razão ou não, aquilo que deve fazer um superior hierárquico é ouvir essas pessoas com calma, perguntar porque é que eles acham que o navio não está em condições, pedir, eventualmente, outras opiniões e tomar decisões, não é penalizá-los. Aliás, a dita insubordinação foi tão eficaz que este país virou uma andota permanente, que é, foram precisos 13 homens, alguém dizia nas redes sociais, muito bem, foram precisos 13 homens para ficar com o peso às costas da troika das medidas destes governos, que é denunciar a degradação que existem nos serviços públicos e na manutenção, ao ponto de o Governo, no dia a seguir, descativar 30 e tal milhões de euros. Quer dizer, é a prova evidente de que há problemas sérios na manutenção, quer dizer, o Governo, o Governo ao descativar o dinheiro, o que vem dizer é, sim, senhora, há problemas, nós não demos o dinheiro para a manutenção. Portanto, foi uma espécie de confissão pública do que se passava. E agora, o que se assiste é uma coisa completamente inaceitável para mim, que não é só, como referiram os advogados com razão, do julgamento de sumário. É a humilhação. O que nós estamos a assistir não é um julgamento de sumário. É uma humilhação bonapartista de homens que deviam ser ouvidos, ser escutados e ser respeitados. É isto que se faz nos locais de trabalho com os trabalhadores. É ouvir quem trabalha. Eles não são trabalhadores. Desculpa, eles não são funcionários. Não vamos ser todos. São militares que são engenheiros, são técnicos de manutenção, são pessoas que sabem operar motores, que olharam e publicaram, mas quase juraram a obediência. Mas a obediência é para pôr em causa e arrisca as pessoas. Sim, no caso dos militares, sim. Acho que o propósito todo de existir em militares é haver pessoas que arriscam a sua vida por nós. O conceito todo de militares é esse mesmo. Olha, demonstraram uma enorme coragem, porque sabem que estão sujeitos a processos disciplinares e tiveram a coragem de fazer aquilo que o Almirante, o Gouveia e Melo, os superiores hierárquicos destes militares e o governo, pelos vistos não tiveram e foi confessado pelo desbloqueamento do dinheiro, que é, afinal, há N estruturas da Marinha que estão em risco, em crise de manutenção, e não há ninguém que tenha posto isso cá para fora. Fizeram 13 militares subordinados. O que é que merecem? O nosso respeito. Estou aqui.